Olá, boa tarde pra você. Meio dia em revista no ar e estamos ao vivo pela TV Cultura, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação, TV Brasil. A vontade popular prevaleceu nesse segundo turno das eleições aqui na capital do Amazonas. O favoritismo apontado em pesquisas foi confirmado nas urnas e Arthur Neto é o novo prefeito de Manaus. O quadro Cores e Sabores traz o passo a passo de uma delícia de dar água na boca em muita gente. Uma massa diferente que mantém a essência regional. Daqui a pouco o meio-dia revela segredos dessa receita que tem gosto de sacacá. Também tem um bate-papo com duas integrantes do grupo Formas e Poemas pra falar sobre a conquista de um prêmio literário e os projetos pra 2013. E a atração musical do Meio Dia em revista dessa segunda-feira é o cantor Valdo Cavalcante. E o azul de Manaus num sol de quarenta graus eu vou Por entre sapatos e revistas, camelôs e turistas encontrar o meu amor Que me espere em frente à escola, afogado em Coca-Cola e som Cheia de charme, shop center, aeróbica e batom Um beijo dará o tom É isso aí Valdo, obrigada. Já já a gente vai conversar, olha a gente vai falar de culinária nesse primeiro bloco. Todas as segundas tem o quadro Cores e Sabores aqui no Meio Dia em revista E hoje o aroma e o sabor marcante do tacacá Associado à leve e deliciosa carne do tambaqui São dois sabores genuinamente amazônicos aí Eles se uniram numa receita tradicional do norte da Itália Será uma verdadeira viagem gastronômica? Caneta e papel na mão pra anotar a receita do tacacinhoque Para facilitar o preparo da porção que serve duas pessoas Separe os ingredientes Para o caldo de tambaqui você vai precisar de 100 gramas de tambaqui 3 colheres das de sopa de coentro picado 2 pimentas de cheiro picadas 2 dentes de alho amassados 1.5 cebola picada 1.5 tomate picado 2 colheres das de sopa de azeite Limão, colorau e sal a gosto 2 litros de água Para a massa do nhoque separe 300 gramas de tambaqui 3 pães franceses amanhecidos 1 xícara do caldo de tambaqui 1 ovo Sal a gosto E farinha de rosca Para o molho de tacacá separe 2 xícaras de tucupi 4 dentes de alho amassados 4 colheres das de sopa de amido de milho 4 colheres das de sopa de coentro picado 4 pimentas de cheiro picadas 8 camarões grandes 100 gramas de creme de leite 2 colheres das de chá de açúcar Sal e azeite a gosto A receita é simples, mas tem um passo a passo a ser seguido para facilitar o preparo O primeiro passo é preparar o caldo Caldo de tambaqui Para poder fazer a massa Para preparar a massa Que vai ser cozida neste caldo O azeite Logo após o azeite, a cebola Dá uma pequena dourada É rápido O alho Vou botar uma pitadinha de sal Sal a gosto 100 gramas de tambaqui Colorau a gosto Pimenta de cheiro Meio tomate Para dar um sabor melhor Cheiro verde Um pouquinho de limão Para dar um sabor melhor E a água Vai deixar ferver ele aqui por uns minutos Enquanto o caldo está no fogo Nós vamos preparar a massa do nhoque Você mistura o miolo do pão com o tambaqui? Isso É o miolo de três pão Mistura 300 gramas de tambaqui Aí quebra um ovo Dentro dessa massa É uma xícara Do caldo do tambaqui Do caldo que nós fizemos Agora nós vamos bater essa massa Com todos os ingredientes Oito minutos no processador E está pronto Está pronta a massa Agora nós vamos amassar E polvilha ela Com a farinha de rosca E continua amassando Até ela ficar no ponto Quando ela ficar no ponto Ela vai soltando E a farinha de rosca Não tem uma medida Até a massa ficar consistente Até a massa ficar no ponto certo Começou a soltar da mão Está pronto Soltar e está pronto Aí você já vai amassar ela Já para cortar É uma massa delicada Está muito delicada Saborosa e rápida para fazer Agora nós vamos cozinhar Esse é aquele caldo De tambaqui Que já foi cozido Já foi coado E está aqui limpinho Essa massa aqui É três minutos Três minutos Ela está pronta Ah, o dão nhoque Subiu na panela É hora de retirar, né? É hora de retirar Já está pronto Está cozido Agora a gente vai fazer O molho dele Primeiro passo É o tucupi Depois do tucupi A gente coloca Uma colher de açúcar Para tirar o acidez do tucupi Uma colher de azeite Para dar um gosto melhor E continua mexendo O amido você dissolveu com o que? Com água, com leite? Com água Duas colheres de amido de milho E esse tucupi Ele foi preparado antes? Teve aquele processo de fervura? Teve todo o processo Ele está preparado aqui Para o tacaqui Para ir para a mesa A gente compra preparado E se quiser pode fazer em casa também Põe para ferver com alho Com a pimenta do cheiro Com a favaca Que dá esse gosto Esse sabor bom Aí depois coa ele E ele está pronto para usar Está quase pronto É rápido também Do tacaqui tudo é rápido Engrossou, está bom Está pronto Agora eu apago o fogo E coloco Duas colheres de creme de leite Agora a gente coloca Quatro camarões Está lavadinho Limpo Descongelado Porque ele é só A gente vai assar ele Mas é rápido Só uma grelhadinha Só uma grelhada Nós vamos montar agora O nhoque Primeiro passo É a massa Após a massa É o molho Camarão Três folhinhas de jambu Está servido o nhoque Então Mário Como surgiu essa ideia De fazer um nhoque A base de tambaqui E tacacá Esse foi um desafio Que a Brasel Provocou a gente Com o Festival Brasil Sabor Teria que ser algum prato Que teria alusão A Itália E ingredientes regionais Então a gente pesquisou Qual seria o prato Típico do norte da Itália Descobriu que o nhoque É uma das receitas caseiras Mais antigas Que se tem em história E ele era feito Antigamente com pão Só pela pesquisa A gente já imaginou Como seria E o detalhe interessante É que o tambaqui Ele entra na massa Do nhoque Geralmente você come Nhoque de batata E o molho Só que varia Então o fato também De ferver o nhoque No caldo do peixe Tudo isso trouxe Uma regionalidade Ao prato Que finaliza servindo-se Com o molho De tacacá Na cuia E come assim mesmo Como se come o tacacá Com o palitinho Com o palitinho E com a cuia Pode tomar também o molho Muito bom Parabéns Ó Uma delícia Tem que experimentar Que delícia que deve ser E se você quiser conhecer O restaurante tambaqui de banda E experimentar os outros pratos Do cardápio O endereço é Avenida Tancredo Neves Número 9 Parque 10 E o telefone Olha É o 3236-5995 A gente vai fazer Um intervalo rápido E na volta No próximo bloco O papo é sobre poesia Não esqueça Que estamos no embalo Do cantor Valdo Cavalcante Já? Essa é a internet No mercado grande Eu encontrei você Saboreando o mingau Você me diz Com sotaque Solista Que estava Só levando Uma lembrança Sutil de Manaus Foi então Que me deu A ideia De convidá-la Para ouvir O meu Mais novo Blues E você Extremamente Agradecida Falou-me Distraída Dos seus olhos Azuis Pela rua Dos barés Em direção A Eduardo Caminhamos A pé Fui lhe Falando Do encontro Das águas Do pirão De peixe E da caldeirada De Tucunaré De volta com o Meio Dia em Revista Olha, hoje é o dia nacional do livro e estamos poéticos aqui no meio dia Sim, porque poeta é um artista inspirado em versos e prosas Por vezes solitarem suas vertentes Porém sem deixar de sentir o mundo em sua volta Sem perceber o interesse e a motivação de descrever e escrever o que percebe Eu estou aqui com as poetisas Francina Lira e Laís Borges Elas são integrantes do grupo Formas em Poemas Sejam bem-vindas Tudo bom? Tudo bom Francina, começo perguntando para você Quem é a idealizadora desse projeto, né? Agora em setembro fez dois anos o grupo Formas em Poemas? Isso mesmo Dia 30 a gente comemora como sendo o aniversário Porque foi a data da primeira exposição que nós fizemos, né? E o grupo ele surgiu com a... Porque eu fiz um poema chamado Beija-Flor e eu fiz um desenho E quando eu mostrei para as meninas do grupo que eu participava do grupo Chamado Amalê Associação Amazonense de Leitura e Escrita Que era um grupo misto E aí a presidente lá teve a ideia de a gente nos juntarmos só as mulheres Para discutirmos sobre a relação homem-mulher Que era o tema, assim, desse poema que eu tinha feito E aí sugeriu também a publicação de um livro Mas logo na primeira reunião foi dito que a publicação de livro Seria muito caro, né? Que não daria Então, como eu sabia do espaço que a Valer tem, a Livraria Valer tem, né? De exposições, eu disse Então, já que não dá para publicar um livro Vamos fazer uma exposição Aí convidei um artista plástica Para fazer a ilustração dos poemas E comecei a convidar as amigas poetas que eu conhecia Que estavam ali nos eventos culturais da Livraria Valer E assim começou, né? Reunimos dez poetisas e fizemos a primeira exposição Laís, hoje são vinte e quatro mulheres, né? Vinte e quatro poetisas E agora, recentemente, no último dia dezenove Vocês receberam aí um prêmio, né? Do Clube Literário do Amazonas? Isso Recebemos o prêmio devido a esse projeto aqui Chamado Tuxau em Versos Que é essa coleção que vocês trouxeram aqui Exatamente Que eu queria até mostrar, gente Olha só Ainda não está disponível nas livrarias Não, o lançamento está previsto Mas talvez em dezembro, isso? Para dezembro que ele está previsto É uma coleção que tem oito livros Isso, exatamente E aí são livros individuais de cada poetisa ou não? Aqui, por exemplo, esses livros aqui, Francina Esses dois que estão aqui na minha mão As dez poetisas Antologias, né? As dez poetisas é a antologia do grupo Essa outra palavra é sobremesa É a antologia do Instituto Escada Sem Degraus E aqui, este aqui é o meu Esse é o seu livro A Rosa Beja Flor E este aqui é o meu livro Ventaninha Literária Que, inclusive, eu posso dizer que é meu mesmo Que eu fiz os poemas E a parte gráfica do livro Você também desenha Desenho Que legal A segunda exposição do grupo É o que fiz as ilustrações Eu sei que fez as ilustrações Isso E vocês têm um estilo diferente? Por exemplo, você, Francina Os poemas falam de quê? São bem mais românticos Bem líricos Eu uso muita metáfora, né? Aí, não só meus também Eu faço Eu já fiz para documentários Poemas para documentários Você faz, inclusive, poemas por encomenda, né? As pessoas te pedem Ah, eu quero um poema sobre isso E você vai lá e cria Eu faço Dependendo da... Eu tenho que saber da história Eu fiz um... Eu tenho uma amiga que é lá da Hungria A gente só se fala pela internet E ela me contou como é que era O romance dela, né? Que ela tem um noivo E só que eles moram... Ele fica no México Então ele só se vê em dois, dois meses E ela me contou toda a história E eu fiz um poema para ela Para eles dois, né? Sem fronteiras O último que eu fiz agora Para o final de semana Foi para uma moça da Hungria também Por um fio Que ela estava bem deprimida, assim Querendo... Com um fio na vida Que legal Então eu sou várias coisas Para o documentário A última travessia Você é mais romântica, né? Eu sou mais romântica A Laí já é meio gótica, é isso?